Imagina aí se debaixo da sua cidade existe algo sinistro E a gente não tá falando de crocodilos no esgoto, rato, barata, nada disso não Isso aí, a parada é bem pior Então conheça agora a unidade 731 Puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, é claro, deixa eu deixar o seu joinha Em 1936 foi criado na cidade de Arby, noroeste da China O departamento de purificação de água e preservação de epidemias Bonito o nome, né? Pô, lindo Mas mais tarde ela ficou conhecida como unidade 731 Comandada pelo médico Shiroishi, essa divisão do exército japonês tinha a missão de prevenir doenças E monitorar a água potável durante a segunda guerra mundial Bom, a história foi essa, mas na verdade não era isso que tava acontecendo por lá Alguns anos depois descobriram que tudo isso não se passava de uma grande e linda fachada Onde japoneses faziam pesquisas e experimentos em seres humanos Nada de água potável, nada disso não, era seres humanos Essas experiências com seres humanos eram experiências para testar armas biológicas Ou seja, guerra biológica, né? A unidade 731 tinha mais de 6 km² e 150 prédios Ou seja, vários tipos de experimentos eram realizados com vários tipos de pessoas Homem, mulher, criança, cachorro Tudo Cachorro não é pessoa Mas você entendeu Agora vamos para a parte que você tá esperando A parte mais legal A parte onde a gente conta sobre os experimentos que eram feitos lá Agora que entra a música de medo Entre os experimentos e testes feitos pela galera firmeza que existia lá, estavam Dissecação de pessoas vivas Na maioria dos casos, sem anestesia Ah, que delícia, imagina aí E continuando a dissecação, o que eles faziam? Retiravam todos os órgãos da pessoa Até morrer Óbvio, né? Vou atirar um órgão e vou continuar vivo aqui Outro famoso teste que existia lá era as exposições a extremas temperaturas Ou seja, colocava os caras num inferno, né? Numa temperatura muito alta E também num polo norte, numa temperatura muito baixa Mas não eram só pessoas que eram testadas nesse lugar Também armas eram testadas Em pessoas Hã? Armas em pessoas Poxa, e os caras usavam... Claro É pra testar, tipo, o poder de destruição da arma Exatamente Mas galera, não era qualquer arma Não era uma metralhadora, uma pistola Tinha granada, lança-chama, raio laser Tinha a bazuca atômica Tinha um pombo que tacava e explodia Era tipo qualquer tipo de arma Inclusive armas químicas Que corroía, arrancava o braço do cara Caía, tá ligado? O cara... Começava a entrar em gangrena Sim E o louco Além de secar vários corpos Testar várias armas Eles também estudavam doenças E como eles estudavam doenças? Jogando essas doenças em várias cidades Pra quê? Pra ver a galera se ferrando Nada melhor do que estudar a doença Do que ver a doença Ver as pessoas Errado isso É muito errado Pode estudar doença sim Só no microscópio De boa Testa no ar Pega o livro de biologia Vai, mano Não precisa jogar na pessoa pra saber não, caralho Entre essas doenças, galera Tinha peste negra Tifo Cólera De centeiria Que é caganeira Até secar Enfim Não eram doenças qualquer Como uma dor de garganta Uma gripezinha normal Não, não Eram doenças pesadíssimas Nessa brincadeira Milhares de pessoas acabaram morrendo Sem saber Que elas eram cobaias Dessas doenças Bom, mas vamos esquecer Essas doenças de lado E vamos voltar pra unidade 731 Onde tinham várias coisas acontecendo Várias pessoas sendo utilizadas Como experimento E vamos falar então Dessas pessoas Que eram utilizadas como experimento Quem eram essas pessoas? Onde vivem? Hoje Você sabia? Essas pessoas usadas como experimentos Eram chamadas de marutas Que significa troncos Só daí você já faz uma analogia Tronco O que que a pessoa é? É um tronco É um pedaço de tronco Não é por quê? Porque não tem função pra nada Vai morrer E entre essas pessoas Tinham vários criminosos Outros eram prisioneiros de guerra Americanos ou britânicos Guerrilheiros anti-japoneses E também qualquer tipo de pessoa Que cometia crime Então podia ser velhinho Homem, adulto Adolescente, criança Até mesmo mulher grávida Tava ali dentro E o mais louco Era que essas pessoas Viviam saudável, né? Eles não eram tratados Como escravos Ou como prisioneiros, não Eles recebiam Uma ótima alimentação E faziam exercícios físicos também Bom, mas aí você tá perguntando Por que que eles eram bem saudados? Lógico que eles tinham Que ter uma boa saúde Pra ter um bom estudo Porque se o cara É mendigo Passa fome Como é que ele vai fazer Um estudo com o cara Que não tá alimentado, entendeu? O cara já tá fraco Como é que a doença Vai ser experimentado Enfim Tem que estar saudável Pra fazer os testes É tipo o Joãozinho e Maria Que a bruxa alimenta o Joãozinho Pra poder comer ele depois É desse naipo Ou seja, a qualidade dos experimentos Era proporcional A saúde do indivíduo Então ele tinha que estar Sempre bem alimentado Fortinho Com uma saúde boa Com tudo isso que falamos até aqui Você já percebeu Que não é uma unidade qualquer É um campo de concentração Tanto é que muitas pessoas Se referem a unidade 731 Como a Auschwitz da Ásia Tipo, campo de concentração nazista Na Ásia E como essa unidade Era totalmente errada Óbvio que tinha que ser mantida em segredo Mas lá pro final da Segunda Guerra Mundial Tava difícil de segurar isso Então muitos experimentos Acabaram sendo descobertos Então acabou que vários locais Da unidade 731 Foram destruídos Mas é claro que ela não podia acabar assim Então muitas atividades Muitas experiências Muitas coisas que eram feitas ali Continuaram ocultas Né Que ninguém sabe onde Depois da guerra A galera que trabalhava Nas experiências da unidade 731 Teve muita sorte Ao invés de ir pra cadeia Que é o lugar Onde esses caras tinham que tá Né Porque os caras faziam o que? Fazer experiências com humanos Humano vivo ainda Tá ligado? Ao invés de ir pra cadeia Muitos acabaram virando médico Por exemplo E pra você ter noção Um deles chegou a dirigir Uma empresa farmacêutica japonesa O cara torturava pessoas Fazia os testes nas pessoas E depois ele saiu como empresarião Gente boa Só num digu-dim Pá Eu mato pessoas E agora eu tô de boa É mas não vamos tirar o mérito Que esses caras São gênios né Gênio louco Mas são Mas não foi só isso não Os caras eram tão pica Tão crânio Que um deles chegou a ser Presidente da associação médica japonesa Não é pra qualquer um não galera E um membro da equipe de congelamento Chegou a ser um importante empresário Na indústria frigorífera O cara que congelava as pessoas Na unidade 731 Saiu de lá E virou empresário Da empresa frigorífera Começou a fazer geladeira E frizz De pessoal O cara começou a congelar frango É melhorou Nossa E cometeu E já Shiroishi Que foi o médico Que fundou a unidade 731 Acabou morrendo em 1959 E o cara era tão frio Que morreu sem mostrar Nenhum tipo de arrependimento Cara é isso mesmo Eu tava fazendo É coisa boa aí pra vocês É o cara pode ter a ideia Que ele tava fazendo a coisa certa Então o cara vai morrer Isso vai morrer fazendo bem pra ele Vai morrer fazendo bem pra ele Mas se você acha que essa unidade Era uma unidade secreta Que ninguém conhecia Você está muito enganado O governo norte-americano Já sabia tudo Desde que a guerra tava rolando A gente tá descobrindo isso agora Tá ligado Os caras já sabia lá Ó Filho da puta Acho que eu não sei Tem outro Tá ligado Os caras que fazendo experimentos Que depois da guerra Os caras começaram A crescer na vida E não foram pra prisão E tudo mais Isso tem um dedinho Dos Estados Unidos Meus caros amigos Os Estados Unidos Ajudou todo mundo Que tava envolvido A não ser preso E além disso Eles também Encobriram todas as provas Sabe por quê? É claro que é para obter Informações sobre a guerra biológica Eles queriam saber Sempre querendo tá à frente Né velho? Claro Os caras é que inteligente Falam ó Vocês podem morrer aí Vocês podem ser presos Não Mas a gente vai ajudar vocês É só você passar as informações pra mim Pronto Acabou Beleza Mas aí você pode estar se perguntando agora Como que essa história Se era secreta Se os Estados Unidos encobertou Como ela vazou? Por que a gente conhece dessa história? Bom galera Se prepara Que a história é bem bizarra Em 1989 Alguns operários estavam trabalhando Em Shinjuku Que é um bairro super famoso Lá em Tóquio Quando de repente Encontraram um depósito De restos humanos Um depósito Já tá assim do nada Opa Que que é isso? Resto humano Pô tá fedendo aqui Você teidou Não Encontrei uma carga Aqui de morto E é óbvio Que não é todo dia Que você encontra Um depósito De seres humanos mortos Então essa notícia Se esparramou Para todo Tóquio E como não tinha como mentir Ou cobertar Mais ainda a história O governo japones Teria que abaixar a cabeça E falar É realmente Nós fizemos várias experiências Durante a guerra mundial E é isso É isso A gente tinha uma unidade 731 Que a gente testava bomba Jogava rato nas pessoas Abria a pessoa Tirava o órgão A gente fazia isso mesmo Imagina se é mentira Se eles faziam outra coisa E jogaram essa mentira aí Só pra falar Caralho Tô te pegando hein Governo japonês Ai ai hein Depois de encontrar Esses vários corpos Vários estudos Foram feitos Naquela região E alguns metros abaixo Foi descoberto O grande laboratório De Shioishi O médico Que fundou a unidade 731 E a ponto de corosidade Essa história Ficou tão famosa E ficou uma parada Tão séria Que a banda Slayer Compôs uma música Em referência A unidade 731 Se você não conhece A música A música se chama Unit 731 Unidade 731 Em inglês Da banda Slayer Além da música Um filme também Foi inspirado Nesse caso Se liga no nome Desse filme Que é bem bizarro O filme chama Campo 731 Bactéria Traço A maldade humana Então é Não é uma coisa simples É uma coisa do capeta Bactéria A maldade humana Do demônio Existem várias teorias Que dizem que essa unidade Ainda está ativa Em um outro lugar Fazendo vários outros testes Em pessoas Ninguém sabe Ninguém viu de nada Mas existem várias teorias A respeito disso De vez em quando Vários corpos São encontrados E ai O que que é Será que é a unidade 731 Será que é a unidade 666 Não sei O que que você acha Bom agora Quero saber de você O que você achou Desse campo de concentração Dessa unidade 731 O que você achou É uma história bastante legal Que poucas pessoas sabem Que aconteceu no Japão Mas e ai galera Você acha que existem Várias dessas unidades Espalhadas pelo mundo Comente ai Se você gostou desse vídeo Então também deixa Seu like Não custa nada ok E compartilhe Para os seus amigos Nas redes sociais Bom isso tudo pessoal Valeu E aí